Vídeo, é outro vídeo, menino, é pra tirar onda hoje, tome vídeo, cuida que tem bofa ao vivo, fala tu não, Doug, manda teus passarinhos falar, porra, fala em você, que eu não quero falar mais não, oxe, fica conversando merda, bora, Doug, tu não aguenta a pressão mesmo, cuida na vida, tá aí teu cagado pra cá, e tu também, Rogério, tá aí pra cá, tu diz que tem bom, Rogério? Vem te embora pra cuida de ferro, Rogério de Garaçu, fica chamando Debrando, porque Debrando tem medo de tu, Rogério, não tem o teu não, viz, vem, já vi, aqui é assim, é Cuxicho o nome dele, tá frio, é gelado, Galerinha tá por aí ainda